Fala caçadores do The Hunter Call of the Wild, aqui quem fala é Eudefagundes E no vídeo de hoje rapaziada estamos aqui para mais um vídeo da série de conhecendo as reservas Hoje a gente está aqui no mapinha do Mississippi Acres Preserve Esse que foi o último mapa lançado até o momento do The Hunter Call of the Wild Lembrando que eu estou gravando esse vídeo no dia 26 do 6 de 2022 Tem um mapa que está prestes a ser lançado, agora é dia 28, daqui a dois dias Então por enquanto essa está sendo a última reserva que eu vou estar gravando aqui na série de conhecendo as reservas do The Hunter E nesse mapinha rapaziada, para estar fazendo essa caçada procurando os animais Eu vou estar levando aqui nada menos do que a minha Zaza .308 A minha .243 arma de jogo base A minha virante .22 Só essas três arminhas já dá conta aqui Já que aqui a classe dos animais vão de classe 1 até a classe 7 Que é a maior desse mapa, que é o urso negro E para estar fazendo essa caçada também eu vou estar levando 6 chamarizes aqui Olha, de grumido de veado, que é para o veado de cauda branca E de peru selvagem para os perus daqui do Mississippi Estou levando também o chamariz de guaxinim O chamariz de javali O chamariz de predador de cervo jovem em perigo para os ursos E o chamariz de predador de lebre para a raposa cinzenta rapaziada E é sobre essas espécies que a gente vai estar falando agora Eu vou estar falando do menor para o maior As espécies que tem aqui no Mississippi E do menor para o maior a gente tem a codorniz da Virginia Essa que é uma das espécies mais da hora de estar caçando aqui Eu curto bastante Mas é um bichinho difícil de caçar Temos o coelho da Flórida O peru selvagem O guaxinim comum A raposa cinzenta O guiado de cauda branca O javali selvagem O jacaré americano E o urso negro rapaziada E como eu sempre faço nos meus vídeos de conhecendo as reservas Eu vou estar mostrando um pouco da vegetação para vocês Mostrando um pouco do mapa Tentando passar uma experiência aí Para você que está querendo adquirir esse mapa Está tendo um conhecimento Para ver se vai gostar ou não E se vai gostar também ou não Da vida animal daqui Das espécies que comporta esse mapa E de antemão eu vou falando para vocês Esse mapinha Na minha opinião é o mapa mais difícil de ser jogado É um mapa que tem tudo que eu não gosto Digamos assim E nesse exato momento Está uma das coisas que eu não gosto nesse mapa Embora seja simulado e tal Eu não gosto É a questão da chuva Chove muito nesse mapa Bastante É o mapa que mais chove Do The Hunter Além disso Cria muita neblina Acaba que termina de chover Está bem pior do que isso Fica bem mais tenso A neblina Para você estar enxergando os animais Outro ponto negativo Na minha opinião É a vegetação desse mapa Esse mapa é extremamente fechado Na minha opinião Tem alguns lugares assim Mas é bem pouco 95% desse mapa Você vai estar andando E vai ser desde vegetações assim Onde você está andando o tempo todo E praticamente não tem visão das espécies Porque as espécies daqui A maioria são animais pequenos Então um mapa de vegetação alta Com animais pequenos É um mapa muito difícil De você estar conseguindo Estar jogando Para estar encontrando essas espécies Mas é isso Eu vou andando pelo mapa Assim que encontrar Alguns pontos interessantes Eu vou mostrando para vocês Vou ir atrás dessas espécies Para estar batendo Para estar mostrando Para vocês Com No detalhe Então eu espero que vocês gostem Do vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar o gostei Se inscrever no canal Deixar aquele like Que logo de cara Já tem um urso ali Passando Vou ver se eu acerto ele Ota Tirão danado Já vamos estar mostrando Para vocês aí A primeira espécie Daqui do Mississippi Esse daqui Que é a maior espécie Aqui do Mississippi Cursinho negro Não tem classe De animais maiores Que sete aqui Então você pode estar fazendo Sua caçada Com apenas três arminhas Estar pegando aqui O bichinho Olha Mostrando ele no detalhe Para vocês Esse animal ficou muito bonito Que trabalharam na pelagem dele Cursinho negro Vamos recolher o danado Aqui Olha Um escuro Tomou aqui na coluna Na medula Por isso que ele desligou Olha só Muito daorinha Esse bicho Eu não sou muito De caçar ursos Eu sou Mais fã De caçar animais De galhada Mas Acaba que se passar Na reta Eu vou sim Estar batendo esses animais Agora vamos atrás Das outras espécies Aqui tem um total De nove espécies Uma já foi Que foi o urso negro Agora falta encontrar Mais oito espécies Entre elas Tem uma maioria Que é Small games São animais pequenos É o que dificulta A caçada nesse mapa Eu sugiro Se você tiver A DLC de cadeirinha Estar usando a cadeirinha Para poder estar Jogando nesse mapa Vai facilitar demais A tua caçada Para estar encontrando Esses animais E é isso Vamos para o mapa Vamos procurar essas espécies Já vale selvagem Deram Uma advertência Aqui Vou chamar Para ver se eles Botam a cara Para fora É isso que eu falo Olha Tem essas Essas plantações Espalhadas pelo mapa São plantações Altas Tem algumas plantações Menores Mas a maioria São plantações Altas Onde os animais Ficam dentro Seja comendo Seja descansando Eles só saem Mesmo dessas vegetações Quando é No horário de bebida Que eles vão Para os lagos Então Acaba que Para você Estar encontrando animais É praticamente impossível Você está enxergando Animais aqui dentro Você tem que estar Trabalhando muito A questão De chamar isso Para estar chamando O animal Para fora dessas vegetações Para estar abatendo Então Quando a vegetação É um pouco menor Um pouco mais baixa Você pode estar usando A cadeirinha Isso vai facilitar Você enxergar os animais Por cima Então isso vai melhorar Bastante A questão De abate e recolhimento Dos animais Mas para esse tipo De vegetação Em especial Você não vai estar conseguindo Enxergar os animais Nem com a cadeirinha Então É um pouco difícil Na minha opinião O mapa mais difícil Ou seja A vegetação Muito fechada Neblina Chuva Tudo ao mesmo tempo Então É uma combinação De clima E vegetação De tudo Que eu não gosto Mas eu espero Que isso não influencie Na decisão De vocês Em relação a Querer ou não Adquirir esse mapa Eu sempre falo Que vocês tem que Estar adquirindo O mapa Estar tendo Essa experiência Eu tento Passar um pouco Dessa experiência Para facilitar A visão de vocês Relacionada ao mapa Ver se eles Aproxegam Ali Mas meu vento Está para lá Estou ouvindo Alguns passos Aqui Como que tem Alguns se aproximando Olha lá Se aproximando Estou vendo Passar atrás Da vegetação Olha só Já está aqui Pertinho Já ficou No lugar Dessa vez Eu tive sorte Estava tudo Ao contrário Mas acabou Que deu sorte Estava o vento Para lá Estava chovendo Eu não estava Coberto ali Mas acabou Que eu consegui Atrair ele Até porque Essa vegetação Dificulta um pouco A visão dele Também Para mim Está recolhendo Aqui Esse daqui Que é o Javali Daqui do Mississipi Javali selvagem Um dos poucos Animais Que eu ainda Não encontrei Meu diamante Olha só Danado Eu gosto muito De caçar Esses animais Porquinho É um dos bichos Que eu gosto De caçar Aqui os danados No meio Da explantação De milho Nem sei o que Que é isso Deve estar Arrancando As espigonas De milho Para estar Comendo Agora vamos Atrás das outras Espécies Assim que eu Encontrar mais Algum Eu volto Com vocês Agora Deu uma limpada No clima Ele fica assim Até que é mais Interessante De caçar Né rapaziada Como eu falo Para vocês Olha Tem essas vegetações Um pouco mais rasteiras Em termos Né Mas ainda são Vegetações Que são altas Para você estar Enxergando raposa Guaxinha Coelho E o que eu digo É você está Levando A cadeirinha Que vocês Colocando aqui Olha O animal Deu advertência Vocês colocam Dá para dar Uma olhada Por cima Vai facilitar Tu está encontrando Os animais Olha só Se eu estivesse no chão Não tinha encontrado Aquela lebre Por exemplo Né Vou tentar ver Se a gente acerta Ela lá Está longe Né Ó Dois Tá Tomou já Está no chão Tinha outra ali Acabou correndo Uma raposinha Chamando aqui Agora Um guaxininho Ali Já vou investir Nele também Aproveitar Que eles deram Ar da graça Já tomou um tiro Não sei se vai cair Acho que tinha Outro ali Correu junto Ele não caiu E aí agora Se tem a raposa Que correu Né Vamos lá Buscar aquele Coelhinho Se aquele guaxininho Morrer A gente também Vai buscar ele A gente já Mostra os dois Um dos Animais Menos Daqui Desse mapa Chegando aqui Na zoninha De coelho Está encontrando Aqui O coelhinho Da flórida Uma das Das espécies Pequenininhas Daqui Do The Hunter Olha Um coelho Bonitinho Os dois Coelhinhos Do rancho Esse daqui É muito daorinha Então muda Que eles tem A orelha Um pouco menor Parece tanto Um guio Olha só 51.90 Para dar Dima Graudinho Pense no bichinho Difícil de estar Encontrando Só com o tripézinho Mesmo Ou ele Passar na tua Frente Para tu Para tu Ter facilidade De atirar Porque dentro Da vegetação Tu não Encontra Esse danado Agora vamos Estar procurando Aqui a A tal Da guaxininha Ali A gente A gente Já bateu Também Está chegando Próximo Ali De onde Eu atirei Que ela Morreu De imediato Vou botar O bengala Para ir Atrás Dela Já estamos Chegando Aqui Próximo De onde Eu acertei O primeiro Tiro Na guaxininha Não Com um tiro Bom O bengala Para ir Atrás Da guaxininha Aqui Encontra Com mais facilidade Eu Para procurar Bicho Já desacostumei Com esse cachorro Olha lá Encontrou Aqui Até que Não demorou Muito De cair Achei Que ia demorar Mais Olha só Olha quem Já está ali Dando advertência Jacaré Americano Mas vamos Aqui Mostrar Primeiro Esse bichinho Miúdo Aqui Bichinho Mais fofinho Daqui Do Mississippi Bonitinho Demais Da conta Só o cachorro Para calar A boca Aqui Senão Ele não Para Aqui Vou ver Com a boquinha Aberta Ah Já Acho Catar Aqui O guaxininho O guaxininho Comum É minha Farda Tira Figa-se De passagem Tira Imundícia Bateu Demorou Ele cair Mas até Caiu rápido Era um bichinho Mais Fraquinho Tá aí Baixininho Agora vamos Vamos Tair atrás Das outras Espécies Assim Para encontrar Mais algum Eu volto Com vocês Rapaziada Como vocês Podem ver Aqui no mapa Acaba que é um mapa Que tem muito rio Muito vai e vem Muito lago E tal Parece que isso existe Por causa do Por conta do Jacaré americano Ele tem Bastante Probabilidade De estar encontrando Aqui nos rios E lagos Próximos aos rios Também Ou nas berolas Do mapa Ele está por quase Todo o mapa Menos nesses laguinhos Da direita Aqui Talvez lá pra cima Então Antes não tinham Os pontos De teleporte De um lado Para o outro O que dificultava Você estar Tendo que dar Volta Ou estar procurando Lugares de fácil Acesso Para estar Atravessando Tipo aqui Então acabaram Que eles implementaram Uma nova mecânica De teleporte Para você estar Passando de um canto Para outro No mapa Que são Que são Alguns barquinhos Que estão Meio que espalhados Aqui Pelos rios Acho que são Alguns pontos De travessia Onde você vai estar Utilizando esses Barcos Vai atravessando Você não vai estar Atravessando com os barcos É tipo Só um efeito Você clica no barquinho E vai para o outro lado Da margem O que facilitou Um pouco o deslocamento Pois Não tinha isso antes Era muito difícil De estar Atravessando esses lagos Tem que estar procurando Pontos específicos Dos lagos Ou Indo para Postos avançados Onde tinham Para poder Estar Atravessando Tipo Se eu chegasse aqui Eu teria que dar Toda essa volta Para poder chegar Nessa ilhota E agora Eles até colocaram Um próximo aqui Vamos ver se eu vou Estar encontrando ele aqui Para vocês estarem Vendo essa nova mecânica Ela está Atravessando Infelizmente Eles não colocaram Um ícone Para a gente estar Sabendo onde Está cada ponto De teleporte Desse para os outros Lados do rio Mas a gente Sabe que existe Está aí Vamos ver se a gente Olha Aquele ali mesmo É um Você dando um clique Você vai estar Sendo teleportado Para aquela outra margem Está vendo Um barquinho ali E outro aqui Eu vou estar indo lá Para estar fazendo Esse teleporte Para vocês estarem vendo Para algum jacarezinho Aqui na margem Já vai levar Na bala Danado Quando a gente chega Já vai correndo Para dentro Para dentro Da água Já Provavelmente Já avistou Algum Aqui Parejou Algum Eles vão estar Correndo Aqui Olha só Olha o danado Aqui Eita diás Curei todo Na bala Achei que ele Estava me atacando Os jacarés Eles atacam Mas tipo Um ataque Meio que Pestinha Não tira Tanto Tanto dano Assim Como um leão E tal Mas acaba Que ele ataca Também E já Vamos aproveitar Para estar Mostrando Mais uma Espécie Aqui no Mississippi Que é o Carro-chefe Daqui 99% De quem comprou Esse mapa Comprou Por causa Desse danado Aqui Para estar Vendo Como seria A mecânica Desse danado Aqui Olha o lagartixão Aí É bonito Não vou mentir Para vocês Um dos animais Mais daora Se não O animal Mais daora Muito bem Feito Um animal Bonito Daora De caçar Olha aí Jacarezinho Americano É uma feminha Faz leveia Danada Pronto Mais uma espécie Agora vou estar Indo lá Naquele Ponto De teleporte Para vocês Estarem vendo Como é que funciona Vocês vão Estar Andando No mapa Próximo Às veradas Dos rios Vocês vão Estar Encontrando Esses barquinhos Essas canoas Que quando tiver Uma de um lado E alguma Do outro lado É que vocês Podem estar Fazendo esse teleporte Ao chegar perto Vai aparecer A mensagem De interagir Aí vocês vão saber Se pode Atravessando Ou não Essas bordas De rios Já tem Calda Branca Chamando Olha só Quando vocês Chegam Próximo Aparece O botão De interagir Você não Precisa Fazer Mais nada Só clicar E já vai Para outra margem Você já estava lá Agora a gente está Aqui E é isso Agora vamos Estar indo Atrás das outras Espécies Assim que Para mais alguma Eu volto Com vocês Estou chegando Aqui no Laguinho No lado Direito Do mapa Bastante Atividade De calda Branca Estou enxergando Uns dois Ali já Está derrubando Um danado Desse Aí E ali Já está Bem mais Cativante Mais pertinho Está ali Bebendo Tranquilão Dois Também Um pelo Outro A mesma Coisa Aquele Ali Está mais Fácil Está mais Perto Três Level Dois Ali Capão 308 Aqui Está derrubando Dois Outro Acabamos Acabamos Que matamos Um só No fim Das contas Está indo Buscar Lá Esse Que é Mais um Mapa Que você Pode Estar Encontrando O Great One De calda Branca Já tem Bastante Mapa E o novo Mapa Também Que vai Vai ter Calda Branca Ou seja Já temos Uns Quatro Mapas Que vai Ter Calda Branca Clayton Lake Miss Skip Rancho De La Roy E agora O novo Mapa Caiu Na levada Só Do tiro Está Observando Danado Aqui Animal De jogo Base Também Vem Com Mapa Base Calda Branca Está Recolhendo Aqui Liga De coluna Vem Para o Chão Está Mais uma Espécie E é Isso Agora Vamos Estar Indo Atrás Das Outras Espécies Assim Que Para Mais Algum Eu Volto Com Vocês Agora Vou Aproveitar Que Estou Na Região Fechada Do Mapa Aqui Eu Vou Estar Entrando Para Mostrar Para Vocês Olha Como É Aqui Dentro Dessas Regiões Olha A facilidade Para Não Dizer A dificuldade Que A gente Vai Estar Tendo Para Encontrar Os Animais Além De Encontrar Que Não Vai Ser Tanto Problema É Estar Conseguindo Atirar Nele Muita Árvore Aqui Para Cada 10 Tiro Que Eu Dou 11 Acerto Nas Árvores Dificilmente Vou Encontrar Um Animal Acertar Dentro Essas Então Essas Regiões São Bem Complicadinhas E Também Hora De Descanso De Codorniz Extremamente Difícil De Estar Conseguindo Matar Elas Voam Para Copa Das Árvores Você Não Enxerga Nada Tá Então É Uma Vegetação Alta Muito Complicada De Estar Caçando Nesse Mapinho O Mapinho Que Eu Menos Me Adaptei Talvez Por Ser O Mais Difícil Olha só Até um Piruzinho Chamando Ali A gente Já vai Ver Se consegue Encontrando Ele Para Abater É Isso Essa Região Mais Fechadinha Tirando As plantações Também São Fechadas Para quem Gosta De Uma Jogadinha Mais Simulada Com Arco Besta É Da hora Mas Para quem Curte Rifle Isso Aqui Não É Muito Da Hora Para Você Estar Conseguindo Botar Uma Balinha Para Angreta E Outra De Difícil E Olha só Tem Uns Danados Peru Aqui Já Vamos Dar Aquela Chamada Para Pirraçar Eles Opa Cadeirinha Não Vamos Estar Vendo Se A Gente Já Viste Eles Por Aqui Agora Essa Vegetação Seja Fechadinha Ela Te Dá Uma Boa Visibilidade Olha Como E Acontece Que Minha Visibilidade Ali Está Quase Que Invisível Para Esses Bichos Aqui Eles Não Vão Estar Me Vendo Tanta Facilidade Meu Vendo Também Está Bom E O Que Acontece Em Relação A Visibilidade Em Relação A Copa Das Árvores Aqui Eu Estou No Área Que Não Tem Copa De Árvores Então Vocês Podem Aqui Está Aberto Minha Visibilidade Fechar Mais Está Vendo O Peolinha Já Ficou Totalmente Fechado Ali Ou seja As copas Das Árvores Que Me Protegem Da Visibilidade Não Faz Muito Sentido Mas É Assim Que Acontece Aqui No The Hunter O Bengala Para Deitar Aqui Vou Chamar Mais Um Pouco Para Ver Se Ele Chega Mais Perto Vamos Chegando Devagar Se tiver Visão Dele Já Está Com Chumbão Na Cara Desse Safado Olha Lá Ou Duas Capotado Vamos Lá Buscar O Danado Valeu A pena Demais Então Andadinha Só Para Mostrar Vegetação Já Encontrou Mais Uma Espécie Ó Uninha Nova Aqui Ó Peruzinho Pequeno Peruzinho Selvagem Mais Bonitinha A Questão Da Pelagem Dele Aqui Esse Aqui É Um Bronze Agora Vamos Estar Encostando Ali Para Ver Se A Gente Alguma Raposinha Está Mostrando Para Vocês Assim Para Encontrar Alguma Coisa Interessante Eu Volto Aqui Rapaziada Estou Chegando Nesse Laguinho Aqui Lago Felton Acabei De Avistar Uma Raposinha Cinzenta Está Chegando Na Zona Marcar Onde Que Pequen 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 Preparar Aqui A Dois Quatro Três A Cento Cinquenta Metros Ali Está No Mediado Como Vocês Podem Ver Tem Pouca Árvore Nesse Mapa É Árvore Dentro De Lago Árvore De Árvore Está Danado Ali Acerto Ela Foi de melhores tiros Não Mas Está No Chão Vamos Buscar Detalhe Interessante Embora Esse mapa Seja Fechadinho E tenha Árvores Dentro De Lago Também Até Que Nas Berolas Dos Lagos Você Não Vai Ter Tanta Dificuldade Para Encontrar Os Animais Agora O mapa Em si É Muito Fechado Vai Tendo Sim A Dificuldade Para Caçar Esses Animais Em Zona De Descanso Eles Comem Descanso No Meio Das Florestas Fechadas Aqui E Já Sabe Né Haja Paciência E Tranquilidade Fora Chuva E A Neblina Você Também Vai Ter Que Tancar Para Poder Encontrar Esses Animais Isso Que Na Minha Opinião Esse É O Mapa Mais Difícil De Ali Na Frente Não Precisei Da Ajuda Do Bengala Ó Danada Aqui Um Animal Muito Bonito Estando Aqui Mais De Pertinho Ó A Pelagem Dela Né Essa É Raposa Cinzenta Pequenininha Né Nossa Deu Um Tiro No Rabo Da Raposa Cara Aí Raposa Cinzenta Essa Daqui Que Oitava Espécie Né Que Eu Encontrei Aqui Das Nove Agora Vamos Estar Procurando A Codonis Da Virgínia Essa Que É a Última Danada Que Eu Estar Encontrando Que É A Mais Complicada Né Mas É um Dos Abri Abri O Map Aqui Encontrei Uma Zona De Codonis Ali Olha Um Pouquinho Distante Então TP Vou Estar Indo Lá Estar Indo Lá Assim Que eu Chegar Próximo Da Zona Eu Volto Com Vocês Estou Chegando Aqui Próximo A Zona Rapaziada Reza Lenda Aquelas Pome Ali Dentro Daquelas Plantação De Ilho Sorgo Alguma Coisa Do Tipo Não Sei O Tratou Ali Abandonado Quebrou Largaram Ali Do Lado Faltou Óleo Um Lúcio Chamando Aqui Até Agora Não Vi Nada De Codonis Dando Advertência Colocar O Tripé Aqui Ver Se Enxergo Alguma Coisa Já Dá uns Tiros De Alerta Aqui Olha só Funcionou Bichinhos São Difícil De Caçar Mais Fácil Com A Shotgun Você Chegando Um Pouquinho Mais Perto Eu Vou Marcar Onde Elas Tavam Ali Vou Encostar Chegando 70 80 Metros Eu Consigo Estar Tendo Mais Uma Eficácia Nos Tiros Assim De Longe Não Dá Nem Para Enxergar O Bicho Quem Irá Acertar Esses Bichinhos Correm Muito Rápido Além De Voar Corre Que São Os Danado Ó Voou Ali Voou Para Cá Meu Deus do céu Berg Tome Chama Na balada No meio da Cara De Sacodorniz Agora Acho Que Não Vai Ter Mais Aqui Não Vi Mais Nenhum Voar Tá Vê Se Eu Avisto Sem Ajuda Do Bengalo Aonde Olha lá Lá Na Frente Valeu Bengala Trabo Agora Deita Aí Meu Fio Para Não Dar Traba Olha O Tamanho Disso Aqui Olha O Tamanho Dessa Floresta Olha O tamanho Disso Aqui Olha Os Cambitim Sacodorniz Olha Puxão Parece Uma folha Seca Meu Amigo Do céu Vamos Estar Recolhendo Essa Danada Aqui Tentar Encostar Bem Pertinho Dela Para Você Estar Vendo Com As 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 Desprevenida Aqui Essa Danada Um Dos Bichinhos Também Que Eu Não Encontrei Meu Dima Ainda Esse Aqui É Difícil Cara Só Na Sorte Mesmo Na Pura Cagada Isso Aí Podorniz Pardo Avermelhado Uma Feminha Ah não Esse daqui É um Macho Esse é um Dos animais Daqui Do Mississippi Também Que Você Você Pode Estar Encontrando Diamante Seja Fêmea Ou Macho Assim Como Raposa Também Tá Então É isso Rapaziada Eu Vou Ficando Por Aqui Muito Obrigado Por Assistir O Vídeo Até Aqui Se Você Gostou Do Vídeo Esquece De deixar Seu Gostei Comentar O que Você Achou Sobre As Espécies Sobre O Mapa O que Você Achou Desse Map Nada Fechado Nada Difícil De Estar Jogando O que Vocês Acharam Da Dica Que Eu Já Recebi Como Dica Estou Passando Para Vocês Que É Usar O Tripé Aqui No Mississippi Para Estar Caçando Tem Umas Coisas Interessantes Aqui Também Que Eu Não Consegui Avistar Que É Uma Coisa Bem Difícil De Estar Encontrando Que É Os Guaxinins Comendo Nas Latas De Lixo É Uma Mecânica Que Tem Aqui Também Mas Que Eu Nunca Vi Mas Já Vi Outras Pessoas Que Postaram Também Então Vocês Podem Estar Encontrando Isso Aí O Lapa De Vocês É Uma Coisa Bem Interessante E É Isso Muito Obrigado Por Terem 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 Vou Ficando Por Aqui Valeu Falou Fui